A CIDADE NO BRASIL Estou 20 anos fora do Inter, mais ou menos. Como é que tu saiu e como é que tu voltou? Porque muita coisa aconteceu nesse 20 anos. Sim, muita coisa. Totalmente diferente do Inter que eu tinha aqui, né? Quando eu cheguei, quando eu saí. E totalmente diferente do Inter que eu encontrei. Em termos de estrutura, em termos de grandeza, em termos de títulos, em termos de sócio, em termos de tudo. Beira Rio, totalmente diferente. Não existe mais a concentração onde eu dormi 5 anos embaixo da tua bancada. Mas encontrei um Inter grandioso, um Inter moderno, né? E um Inter acostumado a ganhar títulos. Trazava muito salário naquela época? Bastante. Era frequente assim? Bastante, bastante. Quase todo mês? Bastante. Eu cheguei a ficar no Internacional 6 meses sem receber. No profissional. E isso nunca foi desculpa de ele entrar em campo e não jogar. Mas os jogadores usam como desculpa de vir em campo? Para não jogar tanto? Para não jogar tão bem? Ou como desculpa para uma possível derrota? Veja bem. Eu, e é normal, é normal dentro do futebol, e eu particularmente quando o salário estava atrasado, eu era sozinho também, eu não tinha filhos, não tinha... Então era mais fácil para mim me manter. Eu ia para a seleção, voltinha e meia e voltava, aí tinha bicho, premiação e tal, era mais tranquilo. Diferente de um cara que tinha família, filhos. Mas eu nunca vi, por exemplo, um jogador de futebol, ele reclama do salário atrasado, reclama disso, mas a partir do momento que ele está dentro do campo e o juiz apita, ele não consegue pensar no salário. Ele quer ganhar o jogo. Ninguém entra para perder. Ninguém entra para perder. O problema é antes ou depois. Agora, durante o jogo, não. Porque está no sangue de qualquer esportista. E isso não é só no futebol. Qualquer esportista pensa dessa forma. O cara que joga basquete, joga vôlei, joga futsal, o cara que é ginásio, ele não consegue. Por quê? Porque a vitória, às vezes, ela é muito mais importante que o dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, também é importante. E o jogador de futebol, ele é um trabalhador, como qualquer outro. Então ele tem direitos e tem deveres. que, principalmente no meio do futebol, o jogador trabalha e tem que receber. E aí você pode cobrar também. Entendeu? Isso é o mínimo. O salário é uma coisa sagrada.